Não sei por quê? Porque eu não sei mesmo. Eu iria dizer o que pra Esther? Esther, ah, eu acho que é porque você tá criando pensamentos durante a técnica. Ah, eu acho que o teu corpo é tudo historinha que eu tô inventando pra dar uma resposta pra vocês me acharem inteligente. Vocês têm que me achar inteligente quando eu digo não sei. Por quê? Porque não tem resposta. Essa é a realidade. Eu não sou a treinadora que quero mostrar que sou inteligente tendo resposta pra tudo. Resposta pra tudo é dizer não sei. Por quê? Porque não existe resposta. Então, talvez, talvez, tá? Seja porque você acessou memórias, mas eu não faço nem ideia das memórias que estão sendo limpas. Eu não estou dentro da cabeça. Eu tenho uma técnica. Eu passei a técnica. E quais são os comandos? Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu me amo, me aceito, me perdoo. Mas o que você acessou de memórias, nem eu, nem Deus, nem o universo, nem uma bola de cristal vai saber. Então, talvez, aquilo que você tá acessando ou o teu corpo se adaptando realmente a uma mudança de frequência que pode causar um desconforto. Mas eu preciso é te tirar desse lugar e dizer. Não importa. Se você sentir um desconforto, um sentimento, um medo, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu vou dar um código pra vocês que isso não está no treinamento. Então, anotem todo mundo, já que anota também, pra gente colocar lá de bônus pra eles. Sempre que vocês sentirem que vocês precisam de um intensivo, de uma alavanca, de um potencializador pra limpar qualquer coisa impossível, isso não faz parte de holococriação. Isso é metacocriadores. E eu vou dar esse presente pra vocês. Vocês vão usar o comando. Esse comando é um comando recebido por mim, pelos meus mestres. Consciência, presença divina de luz. Consciência, presença divina de luz. Vírgula. Consciência crística que está em minha alma. Na ordem crística. A orientação é para o bem maior. Entenderam? Então, ó. Consciência, presença divina de luz. Eu faço assim, ó. Consciência, presença divina de luz. Consciência crística que está em minha alma. E eu sinto a consciência crística. E a consciência crística é o eu superior. É o todo. É o universo. Não é um ritual religioso. É espiritual. Consciência, presença divina de luz. Consciência crística que está em minha alma. Na ordem crística, a orientação é para o bem maior. É como se você falasse que seja feita a sua vontade, criador de tudo que é. Sempre que vocês estiverem numa reunião, querendo um desfecho de alguma situação, que seja para o bem de todos. Não para o teu ego, nem para os outros, mas para o bem de todos. Sempre que vocês estão sentindo um desconforto. Esse é um comando. É um comando de limpeza imediata, de solução imediata e muito poderoso. Em seguida, você cria a tua visualização de você bem, de você. Então, esse é um comando que a gente faz uma varredura. É uma blindagem energética, tá? A Eriane colocou assim, ó. Estou fazendo limpeza de abuso, medo, culpa, carência, abandono. E hoje tive um ataque de pânico na aula de direção. Continuo limpando? Complicado, porque assim, ó. O que tem a ver a limpeza com o ataque de pânico? Perceberam como vocês confundem as coisas? Eu vendo daqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como se fosse assim, ó. Mesmo se você não estivesse limpando o ataque de pânico, seria acontecendo. Então, nós temos que sair do significado. Eu tenho dois mil e-mails no suporte para responder. Dois mil e-mails de terapia particular para responder. Não são perguntas do curso. Não são dúvidas do curso. São terapia particular. Então, o treinamento não é isso. O suporte para responder dúvidas do treinamento. Então, quando vocês vão continuar fazendo o curso, vão lá para perguntas e respostas, vão para os áudios, vão fazendo o curso, vocês vão perceber que todo o nosso trabalho é te tirar desse lugar, é te tirar desse lugar, te dar significado para tudo, porque isso vai te enlouquecer. E a transformação não está nisso. A transformação está em você passar pela experiência. Então, como que eu responderia a Eliane, de acordo com aquilo que ela colocou ali? Continua limpando? Claro, continua limpando. Não importa o que aconteceu, porque vai continuar acontecendo. Não é porque você começou a fazer uma técnica, que a tua vida vai ser mil maravilhas. Não vai. A vida da Eliane é incrível? A vida da Eliane tem todos os dias um monte de problema. Como assim? Você não vive numa frequência incrível? Vivo? Mas qual o significado que eu dou para os problemas? Foi isso que eu aprendi. Os problemas continuam acontecendo, gente. Isso aqui, esse planeta, não existe. Nem se você vivesse de luz, você fosse um mestre ascensionado. Se você tiver nessa vida humana, aqui nessa dimensão, você vai ter problemas a vida inteira. Ah, ou você é na quinta dimensão como um mestre ascensionado, não vai ter problemas porque não vive sobre as leis cósmicas do universo. O que que muda? Muda. O problema é só uma metáfora. Muda. É o significado que você dá para tudo o que está acontecendo. Não existe mais problema nenhum. Por quê? Porque você olha, você... Ah, eu tive uma crise pânica. Ok, vamos lá. Ok, continua. Limpa. Vai. Foi. Ah, e aí você teve, sei lá, uma traição. Uma traição que aconteceu durante o treinamento. Isso iria acontecer em qualquer outra situação. Treinamento não tem nada a ver com isso. Técnica não tem nada a ver com isso. Talvez o treinamento chegou e a técnica chegou no momento em que você sabe lidar com isso. Você vai saber trabalhar isso, entender qual a tua parte nisso, a limpeza que tem que ser feita. E aí sai do significado. Opa, peraí. Não é o que está acontecendo. É como eu lido diante do que está acontecendo. Eu sei lidar com isso. Eu sei que postura, que comportamento que eu tenho que limpar. É isso. Então as coisas, eu tenho problemas, é claro que eu tenho problemas. Eu sou dona de empresas. Eu lido com funcionários. Eu demiti recentemente dez pessoas da minha equipe de uma única vez. Como assim, Elaine? Tudo bem. É meu trabalho, sou empresária? Contata todo mundo de novo. Se fosse antigamente, meu Deus, ia me desesperar. Que absurdo. Eu sei o quê. Olha esse bando de gente aí fazendo isso. É isso que muda. Não tem significado, não tem discurso. Vai, atitude, age, resolve, ponto. Assim é. Então o que muda? O que muda é como nos comportamos diante de tudo que está acontecendo. O que antes seria um processo, seria uma briga, seria um choro, seria uma semana em cima de uma cama reclamando do mundo, brigando com o mundo, atraindo mais coisas ruins. Agora você olha e diz, ok, vamos resolver. E você sai dali, você vai jantar, você vai abrir um espumante, você vai comemorar e você vai dormir feliz da vida. Porque o problema durou cinco segundos. É isso que muda. Mas para isso você tem que parar de dar significado. Ah, assim é. Assim é. É assim. Não tem significado. É assim. Tudo acontece para o teu melhor. Tudo que acontece para o teu melhor. Tudo que acontece para o teu melhor. Então você vai entendendo que tudo tem, todos os acontecimentos estão realmente arquitetados para o teu melhor. Mesmo que hoje você não entenda. Mas eu fui traída. Como isso pode ser para o meu melhor? Ah, é? Como isso pode ser para o teu melhor? Um dia eu fui abandonada. Eu também não entendia como aquilo poderia ser para o meu melhor. Eu estava lá grávida, sozinha, abandonada, ferida, chateada, doendo. Eu queria morrer de tanta dor que eu sentia. E hoje? Quem eu sou? Hoje eu tenho o relacionamento dos meus sonhos. Hoje eu tenho a vida dos meus sonhos. Hoje eu sou uma grande mulher. Aquela mulher que foi abandonada era uma mulher capacho. Era uma mulher miserável. Que mendigava por amor. Que não se amava. Que não tinha nenhuma autoestima. Aquela mulher não existe mais. Ela morreu. Ela não existe mais um pedacinho dela dentro de mim. Hoje eu sou uma grande mulher. Tudo acontece para o teu melhor. Mesmo que naquele momento você não entenda. Existe uma busca dentro de você. Quando eu estava lá naquela relação falida. Quando eu era aquela menina animada. Metida besta. Aquela pessoa birrenta. Aquela pessoa emburrada. Que era uma criança dentro de um casamento. Era isso que eu era. E quando ele foi embora eu não entendia. Depois tudo que eu pensava. Meu Deus como é que ele me aguentou tanto. Quando as máscaras começaram a cair. Como que ele aguentou tanto essa mulher miserável. Era isso que eu era. Ele aguentou demais. Porque eu no lugar dele jamais teria aguentado. Fez sentido? Mas quando eu comecei a enxergar isso. Quando as máscaras começaram a cair. Porque durante muito tempo eu apontava o dedo. E eu queria vingança. Você é um idiota. Você destruiu com a minha vida. Até entender. Quem destruiu com a minha vida fui eu. E ele foi o ator para me espregar na minha cara. Quem que eu era. E hoje tudo que eu tenho. Quem eu sou hoje. Enquanto eu estava naquela relação. Eu sonhava em ser uma grande mulher. E o universo simplesmente. Do jeito dele. Se encarregou de realizar o meu sonho. Ser uma grande mulher. Não era o caminho que eu queria. Mas era o melhor caminho para hoje eu ser quem eu sou. Tudo acontece para o nosso melhor. Porque enquanto você está nesse casamento aí. Existe um desejo dentro de você. Talvez um desejo de ser amada. Respeitada. Admirada. Desejada. É esse homem que vai te dar isso? Talvez os seus desejos sejam realmente colapsados. Mas não com essa pessoa que te despreza. Que te trai. Que te engana. E aí o que você precisa aprender? Qual o preço que você está disposta a pagar? Para entender o que está acontecendo. E aí o que está acontecendo?